Segue o fluxo e pega a fita hein Abusado 2014 Só quem é abusado Levanta a mãozinha e vai bater no palma Talento vem de berça, nossa arma é o estilo Ninguém pode apagar, quem já nasceu no brilho Vem nos stalkeando, faz nossa vida de cinema Quem nasceu pra figurante, nunca vai roubar a cena Eu não sou marreto, cara feia pra mim é fome Abusado é um só, nunca vai existir clone Cada ano que passa a turma vem diferente O bate-bola é foda, inveja de muita gente Consumir 10 mil e ostentar sem pena Acabar com o carnaval e mandar beijo pro problema Não sou um sotele guiado, multiplico no conjunto Aos guerreiros, abusado, sem neurose, tamo junto Tem uns que fazem tudo pra poder chamar atenção Se quer aparecer pituco de verde limão Segue o fluxo e pega a fita, hein? Abusado 2014, muito mais bolado, neguinho Sou abusado, muito mais foda e bolado 2014 o bonde tá pesado Abra o espaço e eles vão passar Se tu não sabe Sou abusado da CDT 2014 o bonde tá pesado Abra o espaço e eles vão passar Se tu não sabe Sou abusado da CDT 2014 você vai ver A nossa turma esculacha